Olá, interrompemos a programação para irmos ao vivo ao Palácio do Planalto. O governo, que nós iríamos cuidar das chamadas obras inacabadas. Eram cerca de 1.600 obras naquela ocasião. O senador Ataídes esteve conosco naquela ocasião, representando o Congresso Nacional, porque ele, senador Ataídes, é quem, pelo Congresso, tem cuidado muitíssimo desse tema lá no Senado Federal. E hoje, depois de vários estudos feitos no planejamento, em conjunto com a Casa Civil e outros tantos setores, especialmente ouvindo os vários ministérios, verificou-se a possibilidade de retomada dessas 1.600 obras. Evidentemente que nós temos como meta, pelo menos até um certo período, nos próximos 90 dias, 120 dias, cerca de 1.100 obras destas que estão paralisadas, que são creches, pré-escolas, unidades básicas de saúde e até aeroportos. E isto vai alcançar, meus amigos, 1.071 municípios localizados nos 26 estados e no Distrito Federal. Portanto, todos os estados e 1.071 municípios terão obras sequenciais. Isto pode gerar, numa estimativa muito rápida, pode gerar até 45 mil empregos. Portanto, esta tese de prosseguir nas obras que estão paralisadas tem em vista exatamente aquilo que o nosso governo quer, ou seja, gerar empregos. Portanto, há uma expectativa muito grande, há um periodozinho que nós vamos precisar nos organizar em relação a isso, mas logo as obras terão sequência. E há uma novidade muito interessante que eu quero desde já pré-anunciar, porque o ministro Diogo depois vai mencionar Estado por Estado onde se darão as obras. Mas estas obras, pautadas pelo critério da transparência e da participação social, inaugura, por assim dizer, o governo digital. Porque nós estamos inaugurando um aplicativo que se chama Aplicativo Desenvolve Brasil, que é até um programa pioneiro na governança digital, em que qualquer cidadão, não seremos apenas nós, qualquer cidadão pode, pela via digital, acompanhar o andamento das obras. E, evidentemente, acompanhando o andamento das obras, poderá sugerir, objetar, acrescentar, fazer sugestões, de modo que hoje é um dia especialmente útil para o governo, que nós temos tido, na verdade, projetos aprovados pelo Legislativo, numa colaboração muito grande do Legislativo com o Executivo. Basta verificar o teto dos gastos públicos, que foi expressivamente apoiado pelo Legislativo Nacional, primeiro pela Câmara e agora, sequencialmente, pelo Senado Federal. E outros projetos que vamos remeter, porque também um dos nossos lemas é reformar para crescer. Ou seja, nós atingiremos o crescimento por meio do diálogo e por meio das reformas que nós temos feito. Então, quero muito dizer, com muita satisfação aos ministros, aqui estão os ministros e setores que participaram destas conversas ao longo do tempo, para que chegássemos ao dia de hoje. Portanto, eu vou, neste momento, passar a palavra... Isso vai significar, devo dizer, é uma importância razoável. São 2 bilhões e 73 milhões, mas concluem aquelas obras, tal como dissemos no passado, que variam de 500 mil a 10 milhões. Estas obras é que foram selecionadas. Isso não quer significar que nós vamos ficar apenas nessas obras. É claro que, ao depois, nós teremos outras tantas obras, bem maiores, para dar prosseguimento, como muitas, aliás, já estão prosseguindo. Mas estas, particularmente, têm uma significação muito especial para os municípios, porque, às vezes, uma creche, uma escola, uma UPA, uma UBS, que está ali paralisada, desperta a curiosidade, o interesse dos munícipes. Às vezes, cidades pequenas, se você concluir a obra, isso tem uma grande significação para o município. De modo que, desde já fazendo essas comunicações, eu vou passar a palavra ao ministro Diogo para, inauguralmente, para, inicialmente, dizer quais os estados onde isto se verificará. Ouvimos, então, o pronunciamento do presidente Michel Temer no início da reunião com ministros de Estado sobre obras inacabadas. Segundo o presidente, serão retomadas 1.600 obras. 1.100 entre 90 e 120 dias. Um investimento de 2 bilhões e 73 milhões de reais em 1.071 municípios de todo o país, de todos os estados e também do Distrito Federal. Obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.